Doutora Maguili Um dia, um conversível amarelo chega à garagem da Doutora Maguili. Olá, carro! O que aconteceu com você? Você quer navegar como um barco? Hum, deixa eu pensar. Precisamos de um plano de transformação. Temos um conversível que quer flutuar como um barco. Vamos pegar o corpo do carro e o fundo do barco. Nós vamos fazer um carro anfíbio. Ótimo plano! Vamos começar a transformação. Primeiro, remova o corpo. Coloque a base do carro para frente. Randy trouxe o fundo de um barco. Remova o motor antigo. Agora podemos colocar o motor do conversível no seu lugar. O motor do carro que gira as rodas vai girar o eixo e a hélice. Esta hélice empurrará a água que passa pelo fundo do barco. Desta forma, o carro anfíbio pode ganhar velocidade. Vamos continuar. Esta é uma nova suspensão. Ela vai levantar as rodas quando o carro estiver na água. Retire as rodas do conversível. E instale-as no anfíbio. Uma, duas. Vamos checar. Funciona bem! Vamos continuar agora. Instale o motor. E a direção. Feito! Agora, o interior. Instale o corpo do carro também. O carro anfíbio está prontinho! Vamos testar! Mas, primeiro, De acordo com as regras de segurança na água, vamos colocar um salva-vidas no carro. Obrigada, Randy! Ligue o motor. E lá vamos nós! O carro anfíbio roda perfeitamente na estrada. Agora é hora de testar na água. Aqui está o mar. Vamos lá! Como sempre, A doutora Maguili fez um ótimo trabalho. O conversível amarelo está muito feliz. E a doutora Maguili também. Eu me pergunto quem será que virá para a garagem da próxima vez. Vejo você em breve! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto